O filme Vou Rifar Meu Coração, dirigido pela antropóloga e cineasta Ana Ripper, retrata o imaginário romântico e erótico da música popular brasileira a partir do universo da música brega. A inspiração surgiu durante os anos em que a cineasta viveu no Nordeste. Eu morei quatro anos em Aracaju, andava muito no interior e comecei a ouvir muito essas músicas e a gostar muito e também a presenciar histórias e narrativas a respeito da vida íntima das pessoas que viviam nesses lugares onde eu andava que me chamaram a atenção para pensar nesse documentário. Desde o começo a ideia era fazer um filme que falasse a respeito do mundo do amor, do romantismo, do erotismo, que falasse sobre a maneira das pessoas lidarem com seus afetos e com as suas desilusões a partir do universo da música brega. Eu acostumo a dizer isso, que as duas coisas piores que tem aqui no mundo é perder eleição e ter duas amigas. Homem só é para a gente gostar na hora da transa. Não, minha filha, mas também não é assim. Tem uns que a gente não gosta muito, não. O filme conta ainda com depoimentos dos principais artistas do gênero, como Aguinaldo Timóteo, Vando, Amado Batista, Odair José e Nelson Nede. Todas as músicas que eu gravei até hoje falam um pouco da minha história, da minha vida, da minha cama, dos meus sentimentos. Eu já tentei muitas vezes, já perdi muitas vezes. Ou seja, você sonha com a pessoa, você faz propostas de amor. Segundo a cineasta, o título original do filme foi alterado porque muitos artistas ficaram incomodados por serem rotulados como cantores de música brega. O nome desse filme é um projeto já antigo meu. Eu escrevi a primeira versão do roteiro em 2003 e ele sempre se chamava, havia se chamado O Amor é Brega. Eu adorava esse título. No contato com alguns artistas, alguns deles se mostraram desconfortáveis com esse título porque não lhes agradou serem chamados de brega. E eu resolvi mudar o nome do filme porque eu não queria de maneira nenhuma ter uma relação de embate com aqueles que eu estava querendo homenagear no filme. Para mim, brega nunca teve uma conotação pejorativa. Vou Rifar Meu Coração é o primeiro longa de Ana Ripper a entrar em circuito comercial, sendo exibido em 11 cidades brasileiras, de Manaus a Porto Alegre. Meus amigos, e a partir de agora vamos apresentar A Hora e a Veio do Curno Apaixonado. O que leva uma mulher a trair seu marido por um pé de pano ou por um sapatão? Eu queria convidar todos para ver esse filme que fala sobre as histórias de amor, de romantismo, de erotismo, de traição e de grandes sonhos e desilusões amorosas a partir do universo da música brega. Estão todos convidados 3 de agosto nos cinemas.